Olá, meus pequenos, tudo bom? E aí, estão completando as atividades? Estão conseguindo? Ah, eu sei que estão sim, né? Então, vamos lá para mais uma semana, nossas aulas online. Hoje, nós vamos ver, recordar um pouco dos números, para conhecer um número novo. E vamos conhecer também uma letrinha nova, vamos? Então, de início, nós vamos estar recordando, ó. Aqui, nós já conhecemos todos os números iniciais. Um, dois, aqui vocês vão completar até o número nove, que foi o que nós aprendemos, né? Aqui, vocês vão achar, vão pintar o número nove. Então, vocês vão procurar entre esses números e estar pintando de amarelo aonde está o número nove. E aqui, desenhar nove florzinhas. Assim, a gente vai recordar todos os números, né? O um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, sete, o oito e o nove, certo? Aqui também, vamos fixar bem esses números, porque é com ele que nós vamos trabalhar agora todos os outros números e a seguir. Então, vocês vão olhar aqui a sequência dos números e vocês aqui vão completar o que está faltando. Um, depois vem o quê? O dois, o três, ah, já tem o quatro, já tem o cinco, está faltando o seis, o sete, já tem o oito e o nove. E assim, vocês vão fazer todos eles, completando o que está faltando e aqui no final vocês vão fazer todos eles, ok? Também, vamos estar recordando as letras. De hoje em diante, nós vamos começar a trabalhar todas as letrinhas. Vamos estar recordando todas elas. E toda semana, nós vamos conhecer uma letrinha, como nós já estamos fazendo, específica. Mas, é bom que vocês já vão treinando, certo? Então, aqui, vocês vão olhar a letrinha que tem e fazer ela na frente. O A, o B, o C, o D. Então, é uma forma de vocês já estarem treinando ela e saberem. E depois a gente vai fazendo uma por semana. Aqui também, ó, vocês vão olhar as figuras e fazer qual a letrinha que inicia a figura. A, de avião, o B, de bola, o C, de casa e assim a seguir, fazendo todo o nosso alfabeto. Olha lá, nós recordamos todos os números e aqui nós vamos aprender o número novo, o número 10. Vocês perceberam que o número 10, agora ele tem dois números juntos, né? Então, ele vai usar o número 1 e o número 0. Assim, nós representamos o número 10. Olha lá, ó, as duas mãozinhas. Quantos dedinhos nós temos com as duas mãozinhas juntos? 10. Então, vocês aqui vão pintar. E aqui, ó, pinte também que nós temos 10 maçãs. E aqui nós vamos treinar. Vocês vão fazer o número 1 e o número 0, representando o número 10. Aqui também é um treino para vocês, para a gente estar já fixando que o 10 tem dois númerozinhos juntos. Assim, ele fica completo. Aqui, ó, também nós vamos estar trabalhando. Vocês vão fazer o desenho passando do pontilhado na sequência. Então, nós iniciamos no 0. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e volta lá no 0 para completar. Certo? Então, vamos recordar? Aqui, nós iniciamos os nossos numerais no número 0, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, o 8 e o 9. E de agora em diante, nós vamos usar dois números. Essa semana, nós vamos começar com o número 1 e o número 0, formando o número 10. E agora, vamos lá apresentar a nossa letrinha nova. O K. O K de Kelly, de Kibom, de Quênia e de Quinor. Nós vemos essas marcas, esses nomes e sabemos que são todos com a letrinha K. Vocês vão passar aqui, conforme está indicando a setinha, para vocês aprenderem a fazer a letrinha K, em cima do pontilhado. E aqui, vocês vão estar treinando ela. Certo? Então, nós conhecemos mais um número 1, que é o número 10. E conhecemos mais uma letra, que é a letrinha K. Estamos recordando o que nós já sabemos. Assim, nós terminamos a nossa aulinha online. E vocês tenham uma excelente semana. Beijo! E aí E aí